Eu gostaria de poder entrar em greve Terceiro objetivo e breve assumindo a decisão Ter segurança na hora de dizer sim Ser eficaz na hora de dizer não Eu gostaria de ser mais dono de mim Ignorando o que me faz em gratidão Eu gostaria de viver independente Mas o amor infelizmente me fez perder a razão Paixão no peito chegou feito um batistaco Saudade é ponta de faca rasgando meu coração Tô de amor, me arrebenta e me destrói Meu coração tá dodói, machucado de paixão Tô de amor, me arrebenta e me destrói Meu coração tá dodói, machucado de paixão Eu gostaria de ser forte, ser manhoso Destimido e corajoso, mas no fundo sou covarde Fico aceitando marretadas da paixão E recebendo punhaladas da saudade Sou o escravo das amarras do desprezo Tem muito nome tirando a liberdade Na da minha essa meu mundo ficou deserto O amor quando é incerto nunca traz felicidade Paixão no peito chegou feito um batistaco Saudade é ponta de faca rasgando meu coração Tô de amor, me arrebenta e me destrói Meu coração tá dodói, machucado de paixão Paixão no peito chegou feito um batistaco Saudade é ponta de faca rasgando meu coração Tô de amor, me arrebenta e me destrói Meu coração tá dodói, machucado de paixão Tô de amor, me arrebenta e me destrói E aí Tô de amor, me arrebenta e me destrói